Governador, quando o prefeito de Porto Alegre, o mais jovem prefeito brasileiro, o senhor fez obras que alteraram radicalmente a fisionomia e o funcionamento da cidade. Era o engenheiro que falava mais forte. O mesmo aconteceu quando o senhor assumiu o governo do Estado. O político de massas ainda não tinha nascido. Dessa forma, eu, politicamente, tinha uma visão muito limitada, mas eu sentia um grande amor pelo povo, porque eu vinha de lá. Eu venho das camadas mais humildes da população. E, com relação a Porto Alegre, desenvolveu-se uma relação de amor muito especial. Eu cheguei lá aos 13 anos. Eu era um menino em pobre. E eu cheguei lá em busca de um esquema que havíamos imaginado pudesse ser possível. Uma vez, depois que eu não pude ir para o seminário, seminário metodista, os mascates nos deram as indicações. Nós fomos trabalhando naquilo. Cheguei lá, estava tudo errado. Eu não tinha documento, só nasceu uma carta do prefeito. Viajei em um treino de segunda classe e lá comecei a minha vida em Porto Alegre. Imagina você que um garoto assim, sem documentos, sem conhecer ninguém, começou ali naquela cidade, nessas condições tão precárias, 20 anos depois, tornou-se prefeito. Coisa espetacular. E num processo que teve também seus grandes sabores. Quatro anos antes, tinha perdido a eleição para prefeito. Sofreu uma derrota. Tinha sido reeleito deputado estadual em 1946. Depois reeleito em 1950. Foi no ano em que o presidente Vargas voltou. Ganhou as eleições em Porto Alegre de 4 por 1. Eu digo, então, para mim. Agora, consegui que o presidente Vargas restaurasse as eleições nas capitais, que eram proibidas. Vinha desde a Constituição e do governo Dutra. E eu achei que, restaurando o direito de votar, e eu com aquela enchente, eu estava feito. Me candidatei a prefeito. Compreendeu? Inauguramos pela primeira vez, por iniciativa, até do João Goulart, de usar um grupo de artistas. Levamos daqui do Rio de Janeiro um grupo de artistas. Aquilo foi um espetáculo, mas escandalizou aquela burguesia de Porto Alegre. Religiosa. Austera. E eu sofri uma derrota. Aí nasceu um político chamado Meneghetti, que era um engenheiro, presidente internacional, empresário. Claro, derrotou aquele garoto bobo, pensando que ia resolver grande coisa. Santa derrota. Foi uma das coisas melhores que podia ter acontecido a mim, foi aquela derrota. E depois, quatro anos seguintes, eu me elegi por maior absoluto. Naquela época, como é que era a sua relação com os empresários? A minha relação com os empresários, naquela época, era praticamente inexistente. E o que podia existir era de certa desconfiança. Porque eu não tinha origem. Eu não venho do patriciado gaúcho. E nem era de uma das famílias ricas, que surgiram depois com a colonização de origem italiana e alemã. Eu tenho origem italiana, mas de uma colonização, uma presença italiana no Brasil anterior, que veio para São Paulo, ali por 1700, 1720, por ali, para trabalhar nas lavouras de café. E um grupo, que vivia em Sorocaba, dedicou-se a comprar mulas no sul. Então, iam lá para organizar as tropas de mula para a lavoura de café e para as minas. Os Brizolas têm essa origem, gente humilde, gente modesta, que ficaram alguns por lá, de modo que, ao iniciar a minha vida política, ele é filho de quem? Ele é sobrinho de quem? De que família? De onde é? Ninguém sabia quem eram os Brizolas. Então, era natural. O meu vínculo se estabeleceu com certa credibilidade para o patriciado gaúcho e para a burguesia gaúcha, entendeu? As famílias ricas, as classes dirigentes e dominantes ali. Depois, com o meu ingresso na escola de engenharia. Depois, com a minha ascensão à assembleia. Eu fui construindo. Depois, pelo meu casamento. Casei com a irmã do João Goulart. O João Goulart também não era conhecido nessa região, porque ele era lá de São Bordas, onde as missões. Mas havia um vínculo com o presidente Vargas, grande, político. Nós todos desse círculo. Então, isso aí me ensejava também uma projeção, relações que foram me acreditando. Então, essa segunda eleição, por exemplo, já foi com bastante chance, porque eu perdi a primeira, fui depois secretário de obras públicas do governo, que era nosso, presidido pelo general Ernesto Dornelis, que era o governador eleito, contemporâneo ali da governo Vargas, eleito em 1950. Bem, então, eu, quando fui concorrer novamente, eu já trouxe uma credencial. Eu acho que eu fui bom secretário de obras públicas, porque eu senti que ali estava a minha chance. Fui secretário dois anos e meio, fiz um bom conjunto de realizações, foi na época em que eu construí o aeroporto de Porto Alegre. Aquelas pistas do aeroporto de Porto Alegre foram construídas por mim. Eu era secretário e era o engenheiro ao mesmo tempo da obra. Aquele, aquela estação de passageiros também. Depois tudo foi ampliado, né? Mas, eu construí muitas escolas, muitos fóruns, construí o Tribunal da Justiça e fiz meu primeiro plano de construções escolares. Enfim, hidráulica, saneamento pelo interior. Eu, viu, fiz uma obra, lancei a ideia de uma estrada no Rio Grande do Sul que cortasse transversalmente o Estado em direção aos portos, porque os planos federais eram todos de estradas que conduzissem para cá, em direção a São Paulo e o Rio. E eu achei, sempre sustentei o ponto de vista de que a produção devia ser escoada para os portos, e isso garantia mais, né, economicamente o Estado. Fui bom secretário e me elegi por uma seguinte facilmente. Agora, meu programa era ingênuo. Era um programa como faria um estudante do ginásio. E você sabe que ontem, há poucos dias, lá na PUC, eu perguntado como seria o meu programa, e eu senti um ímpeto irresistível de repetir aquilo que eu sustentei ingenuamente lá naquele momento. Digora, era o seguinte, cabia numa simples faixa na rua, quer dizer, educação popular e desenvolvimento. E eu, através dessa chave, como ele deu, eu atingia todos os campos facilmente e levei para a opinião pública, né, uma mensagem fácil de fixar. Sustentei esse programa, claro, bem subdividido, bem organizado, e aquilo foi assimilado pela população muito bem, naquele tempo não havia televisão, era o rádio, eu não era ruído de rádio, e me elegi com maioria absoluta. Operador, o brisola político, agitador, nasceu na campanha pela posse de Jango, quem foi o seu inspirador como político de massas? Olha, você sabe que o meu inspirador foi o presidente Vargas, mas ele era um homem tranquilo, tinha seus métodos diferentes. Eu, naturalmente, pela minha origem, eu fui assumindo os meus caminhos políticos, claro, sob a impressão, daqueles tempos que vivíamos. eu cheguei até a universidade sem assumir uma definição política. Coincidia essa época com o fim do Estado Novo, depois até com a queda de Vargas, com toda aquela polêmica intensa ali de 1945. Na universidade, nas pensões onde morávamos, era uma efervescência. Eu fazia parte de um grupo da mesma turma que um era cabo, tinha dois sargentos, tinha três operários, e eu também trabalhava intensamente na minha vida para poder estudar, agarrei muito casaco de político para ver se consegui uma bolsa, jamais consegui, trabalhando douramente. Eu, nessa época, já trabalhava com situação melhor, comecei aí embaixo, meses num elevador, depois, nessa época, eu já trabalhava em topógrafo. estavam já na escola de engenharia. Então, a universidade, por exemplo, era dividida em dois grandes campos. Tinha o campo dos, nós chamamos puhos de renda, era o filho dos fazendeiros, dos industriais, dos grandes profissionais, da gente rica, que se movia muito a favor do brigadeiro Eduardo Gomes, Cotro Getúlio, eram bons oradores, eles iam muita retórica, nós até íamos lá assistir aquelas sessões, aqueles atos deles. Sabe quem era o líder desse movimento naquela época? O doutor Brossard Sousa Pinto, que ainda está aí vivo e que teve toda essa atuação brilhante na vida pública brasileira. Ele era o líder dessa época. A outra metade era do Partido Comunista, o Prestes preso, nós tínhamos simpatia pelo Prestes, mas não podíamos entrar no movimento comunista, porque nós éramos trabalhadores, nós não tínhamos aqueles esclarecimentos, compreendeu? Aquele nível político que eles possuíam. Te perguntavam alguma coisa para eles, sabiam tudo, não havia diálogo conosco. Perguntavam, o que é isso que vocês queriam no muro? Aí de reforma agrária, ele vinha, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap E eles sabiam tudo, nós não sabíamos nada. Então ficamos assim meio soltos naquele ambiente. Um dia íamos pela rua, vindo da universidade, e verificamos que vinha uma enorme passeata de trabalhadores protestando contra a queda do Getúlio, compreendeu? Com uns pedaços de caixões, compreendeu? E de papelão, compreendeu? Dos tapumes, compreendeu? Com alguns dísticos, em defesa da legislação do trabalho, garantia dos trabalhadores, queremos Getúlio, compreendeu? E em solidariedade ao Getúlio, aquela enorme passeata de uns 5, 6 mil pessoas. E nós ficamos lá, aquilo, compreendeu? Foi, e daí um pouco estava o dedo da passeata. Se é por aqui que nós vamos. Isso nos conduziu ao trabalhismo. Nos conduziu à criação do trabalhismo que passou a se processar aí nesses dias. Agora, a senhora acha que naquela época o Partido Trabalhista Brasileiro tinha uma ideologia ou, como o senhor disse, ainda não estava definida uma ideologia do partido? Em relação ao trabalhismo, ao PTB, primeiro, agora ao PT, sempre houve um preconceito da intelectualidade, tanto a intelectualidade conservadora como a intelectualidade esquerda, porque atuavam juntos essas duas áreas contra o Getúlio. O Prestes estava preso. Quando o Prestes saiu, diz, não, eu vou sair dessa frente que está aí. E eu quero Getúlio no governo fazendo a Constituinte. Aquilo escandalizou a intelectualidade, inclusive, de esquerda. Muitos discordaram e não entraram no Partido Comunista. Mas o grosso ficou. Mesmo com essa posição do Prestes, pode crer que permaneceu, mesmo da parte dele, próprio, Prestes, muito preconceito, né? E começaram a criar a teoria de que o Getúlio é que mandou criar os dois partidos. O PSD, que era formado dos quadros do governo dele, e o PTB. Isso não é verdade. O presidente Vargas não mandou criar o PTB. Ele concordou, ele se encontrava muito decepcionado com a situação, como se processava. E quem lançou a ideia de criar um partido trabalhista no Brasil foram associações sindicais, líderes sindicais, sob a vanguarda de um paulista ilustre, como deu, que foi o ministro do trabalho, na época, Marcondes Filho. Como deu? Que foi o autor da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, tão mal assinada, que está aí sendo defendida hoje, né? Pelos dirigentes do PT, que sempre nasceram condenando essa legislação, que era do Mussolini, não sei o que tem mais. Hoje nem falam mais nisso. Bem, então, o que acontece? Que aí surgiu, já às vésperas da eleição, porque Vargas caiu no dia 29 de outubro de 45, e as eleições eram em 2 de dezembro. Em cima. Formaram-se algumas comissões provisórias. O partido praticamente não pôde competir, não tinha organização. Quem predominou foram as oligarquias conservadoras, que formaram o PSD, o partido do governo, que candidatou o Dutra a presidente. Vargas, lá isolado, ele deu apoio ao Dutra, pediu ao pequeno partido que se formava, ao PTB, que apoiasse o Dutra. Tanto que eu votei no Dutra. Entendeu? Agora, a partir daí começou-se a formar o trabalhismo. No Rio Grande do Sul, você imagina, que era a terra do Getúlio, então ele não ia formar o partido lá. O PTB só fez um deputado, assim mesmo, um cooperativista, com dois mil e poucos votos lá. Porque como podia candidatar o Getúlio, é deputado em toda parte, em todos os estados, a senadora também, nós candidatamos o Getúlio, é deputado lá no Rio Grande do Sul, que delusou o deputado. Quem fez praticamente toda a representação por aí afora, pelo Brasil afora, foi o PSD, que era o partido que estava, dos que estavam no governo, como não compreendeu? Sim, alguns movimentos assim, mais progressistas, tanto que buscaram um nome social-democrático, como é deu? Querendo, como é um hábito, uma prática da oligarquia brasileira, tratar de pintar as coisas para aparentar. Esse partido era uma espécie de uma arena, entendeu? Mas como então o Getúlio, que fez tudo isso, que modernizou o país, que desenvolveu infraestrutura, que criou direitos importantes, como, por exemplo, a cidadania para a mulher, que não votava, que era considerada menor de idade, e os direitos sociais, os trabalhadores, desenvolver educação, tudo isso, como é que tinha um governo só de conservadores? Era verdade. Eles ficaram no governo com o Getúlio, entendeu? Como quem diz, não, vamos ficar aqui dentro porque nós vamos indo, não vamos contrariar a vontade dele, vamos realizar, ele vem vindo as coisas de cima para baixo, compreendeu? E nós ficamos aqui, eles ficaram ali dentro do governo. E o Getúlio, às vezes, na sua verve, compreendeu? Ele era um homem muito espirituoso, sabe que ele falava mais brincando, compreendeu? Fazendo piada do que propriamente com seriedade. Piada de sentido, compreendeu? Ele dizia, é, você sabe que é muito eficiente fazer política de esquerda com gente direita. E ferram todas as observações dele, compreendeu? bom, claro que ele colheu o resultado disso aí. Ele caiu em 45, o exército ficou contra ele, né? A UDN, que já era contra ele, que era o empresariado mais do campo financeiro e industrial, ficaram as oligarquias rurais que eram fundamentos do governo dele e toda a intelectualidade que era muito importante para as oligarquias rurais, né? Manteram aquela situação porque toda a ordem jurídica favorecia muito as oligarquias rurais ainda naquela época. Bem, o empresariado ficou contra o Getúlio, o capital estrangeiro ficou contra o Getúlio, os americanos ficaram contra o Getúlio, não ficou ninguém com o Getúlio, só os trabalhadores, só os sindicatos. Veio o novo governo Dutra, traiu o Getúlio. Compremeu? Primeiro brutos importante da história brasileira, compreendeu? Foi o Dutra. Foi eleito pelo Getúlio porque senão era conseguir um voto na rua de ninguém. O Getúlio disse é o candidato que eu indico e o povo votou no Getúlio através do Dutra. Pois bem, o Dutra chegou no governo, creia, nem respondeu ao telegrama que o Getúlio mandou para ele felicitando. Voltou às costas o Getúlio. O Getúlio ficou lá. Quando terminou o prazo, ele veio assumir o Senado e começou a fazer discurso de oposição. Discurso de oposição. Então, esse foi o primeiro personagem. Também terminou, compreendeu? Não merecia significação mais nenhuma. Em algum momento conseguiu fazer uma aliança nas eleições com o PSD? Com o PSD, rigorosamente, não. O PSD era o nosso confronto no Rio Grande do Sul. Eu nasci politicamente organizando o trabalhismo PTB na época e baixando a madeira na traição do PSD. Que o PSD formou-se a sombra do Getúlio e traiu o Getúlio para ficar com o Dutra. Tudo. A maior traição da história brasileira é do PSD contra o Getúlio. O cheiro mais traído na vida brasileira foi o Getúlio. Imaginem, até o seu gênero ficou no PSD. o Getúlio saiu em 50 registrado pelo PTB que devia ter nessa época assim uns 30 deputados e saiu sozinho praticamente levado como dizia compreendeu um escritor baiano para um jardim de infância que era o João Goulart era eu era o Francisco Bruchada Rocha toda uma juventude com ele e a presença dele aluiu o PMDB mas eles conseguiram ficar com os deputados como é né foram espertos acabavam apoiando o Getúlio dizendo não vote vamos votar no Getúlio vamos votar no Getúlio para ficarem com os votos da população e controlarem o Congresso continuaram controlando o Congresso e depois vieram para o governo com ele dá uma sustentação interesseira fraca para o Getúlio o senhor acha que a história política brasileira é feita de traições bom não é só brasileira que é não é só história brasileira que é feita de traições não vocês sabem que a política é com a mídia entendeu ama a traição a política ama a traição em toda parte todos os lugares depois abomina o traidor pode verificar que isso é uma regra tem exceções naturalmente como toda regra mas você veja o que tem acontecido conosco um partido de massa como é o nosso porque nós somos diferentes do PT nesse ponto PT não é um partido de massa o PT é um partido de quadro nós somos de massa porque nós dependemos da atuação das lideranças Getúlio era um líder e não tinha quadros praticamente com ele porque a população os trabalhadores se fixaram compreendeu o que o PT tem de partido de massa é o que repõe da figura do Lula não figura do Lula tudo ou mais são quadros agora nós depois do Getúlio tivemos o João Goulart né depois chegou a mim né remanescente depois dessa esse estrago da ditadura porque basta examinar a história essa ditadura foi feita contra nós o que nos exalva a ditadura é destruir o trabalhismo porque nós já éramos maioria no Congresso nós nos juntávamos com o PSB que tinha alguns deputados tratávamos de nos fundir já os dois partidos fazer a fusão nós já éramos maioria não maioria é absurdo não era maioria relativa não no Congresso e nós pressionávamos pela reforma com um grande movimento de massa pelo Brasil pelas reformas verdadeiras reformas isso está na na mente do povo brasileiro e esse governo aliás se aproveita indevidamente essa palavra reforma porque reforma é no sentido democratizante no sentido da de democratizar os direitos de democratizar a terra tudo isso aí é reforma sempre no sentido de abrir socialmente né para um maior número de pessoas agora não usam o termo de reformas como é deu para iludir as pessoas como é deu pensando que estão fazendo uma coisa boa e no fundo estão arrochando estão fazendo como quem torce uma roupa como é para poder servir a essa inserção que temos no ano na realidade internacional né como uma economia colonizada que tem que contribuir tem que mandar para fora o que produz é isso aí governador como é que o senhor viu o suicídio de Vargas quem traiu Vargas naquele momento na época do suicídio do presidente de Vargas eu era secretário de obras públicas e recordo quando tive aquela informação eu estava num hotel no interior fazia a minha barba quando o dono do hotel chegou e me disse sabe que o Getúlio se matou está brincando aí começaram as notícias eu vim quando cheguei em Porto Alegre num pequeno avião observei que a cidade era uma farmaceira estava sendo incendiada entendeu por toda parte as multidões furiosas entendeu incendiaram os órgãos o diário associado incendiaram o consulado americano tinham até uma empresa não era nada disse importador americano quebra importador americano os comunistas compravam assombrados vendo que aquela multidão estava queimando da tribuna gaúcha que era o órgão o jornal do partido comunista assombrado e por que aquilo porque o partido comunista já estava fazendo causa comum com os que queriam derrubar Vargas a multidão se apercebia daquilo quer dizer eu cheguei naquilo até fui cheguei a me envolver num pequeno conflito com o modelo de rua porque eu descia me recolhia para para casa com um amigo o Wilson Vargas que era deputado no estadual e passou o carro ali dirigido por um militar e um deputado do PSD como deu e tal passou olhou para mim assim deu uma risadinha no canto da boca sabe assim de deboche satisfação íntima pelaquela tragédia eu não tive dúvida compreendeu? manobrei o carro e fui atacar aquele outro atacar aquelas pessoas lá no outro cruzamento meti o carro em cima bom eles saíram já da revolver da mão e eu também não tive dúvida compreendeu? eu tinha uma capa de chuva joguei em cima adulto compreendeu? e o meu companheiro lá de longe também que estava em luta já com o outro deu um tiro de lá porque viu que ele tirou a revolta bem para me atingir bom eu sei que dali um pouco era aquele mundo de sangue com o manéu correndo ali eu não estava ferido mas aquele que eu atirei a capa em cima dele que puxou a revolta estava bom eu me lembro que acabamos ali depois houve mais tiro ali sabe quando houve aquele sangue todo ali aí paramos compreendeu para socorrer aquele deputado aí estava me lembro este Nestor Ioste que era delegado de polícia correndo direito lá chefaturas de polícia para buscar certamente recursos lá eu sei que em seguida se conseguiu ali uma maneira de transportar aquele deputado e nós fomos para casa e com aquele pesar achando que tinha morrido o deputado Hermes Perdiçoso e nós lá os dois nos olhavam um ao outro e diziam vamos lá nós vamos lá no pronto-socorro para ver ele estava bem o tiro tinha sido na perna e detalhe estava contando mas foi um acontecimento que nós não conseguimos entender naquele momento mas posteriormente por tudo que aconteceu depois eu hoje interpreto assim Vargas decidiu tomar aquela atitude porque ele sentiu que o povo brasileiro ia ser esmagado por aquela força reacionária que surgia primeiro ia desmoralizá-lo fazendo com que todas aquelas acusações se transformassem em verdades e ele ia ser massacrado moralmente então ele não quis ser desmoralizado ele achou que julgando aquele manifesto que foi a carta do atestamento ele dando o aval da sua vida dizendo isso é tão verdade que eu vou dar minha vida eu acho que ele prestou um grande serviço ao povo brasileiro porque teve uma força de penetração você sabe que ele assinou a carta chamou João Goulart e disse toma isto aqui não leia agora e te manda para o julgamento ele foi ao apartamento dele se preparou para ir porque era de noite quando soube da morte nas primeiras horas da manhã o fato é que o impacto da morte do Getúlio porque conseguiram divulgar pela rádio nacional o texto da carta que dominou o país então as coisas mudaram a favor do Getúlio de uma maneira como é deu total os inimigos recuaram nem força de repressão militar houve naqueles primeiros momentos depois é que começou a assimilar a realidade para impor a ordem porque ao meio de tudo aquilo também houve muito assalto muito roubo muita coisa compadre que caracterizava a desordem nisso Vargas foi enterrado em São Borja está lá num túmulo humilde modesto e o bom seria que nesse documentário não faltasse pelo menos uma visão compadre do que é o túmulo de Vargas como é que era a sua relação com Carlos Lacerda nesse período a minha relação com Lacerda era de divergência mais total eu até depois da morte de Vargas tivemos eleições foi 24 de agosto depois das eleições de outubro eu me elegi deputado federal e vem pra cá no dia da posse eu não sei de onde eu busquei aquela minha inspiração eu lendo a tribuna de imprensa todos os dias notava que o Lacerda estava pregando o golpe não queria eleições o Juscelino estava se candidatando ele não queria eleições ele queria adiar as eleições dizer que diante da morte de Vargas não podia haver eleições eleições marcadas então no dia da nossa posse congresso eu até estava numa tribuna repressa na mão aquela manchete em Newborn Lacerda também tomando posse como deputado federal eu vou interpelar esse sujeito fui pro microfone ali que nós trouxemos a possibilidade do microfone e eu a mesa fazendo a chamada pulada de tal assim eu prometo a do juramento não pulada de tal assim eu prometo pô Carlos Lacerda antes dele dizer assim eu prometo pela ordem senhor presidente este é um juramento falso ele está jurando aqui dentro a democracia está pregando o golpe lá fora não deu tempo não deu tempo de nada ele cortar o microfone acompanhar aquele barulho foi aquela ovação no congresso compreendeu e ele ficou compreendeu o que é que é isso o que não é isso compreendeu o fato que depois de ligar o microfone ali o fato que eu fiz boa eu ganhei uma manchete geral da imprensa brasileira no dia seguinte compreendeu e marquei uma posição quer dizer nós não chegamos a ter a não ser ligeiramente viu um debate porque ele era uma figura compreendeu que também ele era muito questionado na verdade e e também muito protegido seus adeptos então nunca houve nada de maior a não ser pequenos atritos compreendeu lá depois eu fui me embora porque fui ser candidato a prefeito lá em Porto Alegre o senhor eu sempre tive na linha dos combatentes compreendeu a ação política de Carlos Lacerda hoje eu já faço compreendeu algumas revisões eu acho que ele foi bom administrador eu acho que ele foi um lutador não é o seu modo ele foi um homem de grande talento entendeu e acho por exemplo que ele que a morte dele é obscura e eu não deixo de desconfiar compreendeu de que não foi morte natural o senhor disse recentemente que o seu cunhado Jango foi covarde ao aceitar a fórmula parlamentarista não acredita que tenha sido uma solução hábil para evitar a guerra civil veja o seguinte eu nunca usei essa expressão de chamar de covarde a imprensa eu sou premiado pela pela mídia em engrossar as minhas declarações compreendeu fazem os textos horríveis entendeu os jornaides chegam a ter vergonha de comparecer com o nome até tiram os nomes compreendeu porque ele diz não assim também não ponha meu nome aí as editorias trabalham para engrossar as minhas declarações para tornarem grosseiras tornarem compreendeu não palatáveis para dizer bom esse brisola é um grosso esse brisola é um bruto esse brisola é um analfabeto compreendeu tem muita gente mas eu sou de engenheiro teve alguém aqui que colocou em dúvida que queria que eu apresentasse o meu diploma de engenheiro aqui no Rio de Janeiro com grandes espaços na imprensa então acontece que este este período aí não é verdade foi um período complexo sempre contei com uma grande incompreensão por parte da mídia de modo que essa questão do João Goulart nada mais é do que uma radicalização aí um agravamento de apreciações que eu fiz eu acho que na verdade o que ocorreu foi o seguinte nós não tínhamos consciência política e a história nos deu uma oportunidade numa bandeja e nós não tínhamos consciência política do que estava ocorrendo eu por exemplo entrei naquilo sem nenhum sentido ideológico eu entrei por uma questão de honra e eu governador em nome dessa constituição eu jurei a constituição de repente renuncia o presidente eu achei que era um golpe contra o Jânio cheguei a me comunicar falei com o Castelinho estava em Cumbica de São Paulo que ele fosse para lá que nós queríamos defender o mandato dele porque achamos que ele estava sendo vítima de um golpe ele mandou dizer que não que tinha renunciado mesmo então bom agora é a posse do vice-presidente constitucional e começamos a atuar nessa linha devagar fazendo apelos saindo até que as coisas foram engrossando eles acabaram dando golpe aqui em cima ocuparam o governo os três ministros militares o presidente da Câmara o deputado Masili foi para lá ficou lá como um fantasma caminhando ali quem mandava mesmo os três ministros militares impedindo vetando a posse do vice-presidente vice-presidente numa viagem para a China e eu sozinho digo bom nos reuniamos lá ele diz bem nós temos que resistir então nosso raciocínio foi assim eleito por essa Constituição jurei essa Constituição agora temos que defender a posse do vice-presidente constitucional ele tem que ir para o governo e mais ninguém se nós não defendermos nós trabalhistas o que que seremos amanhã perante a história trata-se do presidente do vice-presidente eleito e no meu caso ainda presidente do meu partido meu cunhado e meu amigo eu estarei reduzido a pode né de de terra não é verdade não pode nós vamos segurar compreendeu nem que nos esmaquem aqui nós vamos enfrentar satisfação então quando o general me disse ali comandante terceiro exército que ficava que ele era soldado ficava com o exército eu disse eu digo general me desculpe eu fico com a Constituição sinto muito que nos separemos mas depois das coisas foram engrossadas nós usamos aquela rádio dirigimos a onda curta para o país inteiro e fomos pregando a legalidade pregando a legalidade defendendo a Constituição comandante e eu usando as forças que dispunha né da brigada militar ocupando pontos estratégicos conseguimos adesão de um general no interior que tinha uma divisão com os regimentos que foi o general o general Osório né Oromar Osório um homem extraordinário já falecido pois bem ele me pediu 400 caminhões e 11 treinos comando o terceiro exército vacilava e discutia-se outras divisões e outras regiões outros generais até que finalmente quando aqui em cima exigiram que eles derrubassem o governo do estado que bombardeassem o palácio porque tinha ordem a FAB a base aérea para isso e as coisas foram se complicando quando foram tirando os aviões houve uma revolta dentro da base compreendeu as classes subalternas com uns oficiais se revoltaram compreendeu e tiraram um peças dos aviões não puderam decolar houve um clima de 24 horas lá muito complicado muito difícil e finalmente aquilo levou uma decisão do terceiro exército pelos seus generais a apoiar a constituição aí nos unificamos eu acho que foi a primeira vez que na América Latina um movimento popular viu conseguiu frear um golpe que já estava instaurado eu tive depois a solidariedade do governador Mauro Borges do Ceará do Goiás e tivemos simpatias por toda parte porque havia unidades militares que recebiam ordens de marchar contra nós lá do sul e os oficiais se reuniam e diziam que aquilo era uma ordem ilegal que não marchava entendeu então houve um movimento nacional que o presidente João Goulart não estava tomando conhecimento ele estava longe nós conseguimos quando ele quando ele chegou conseguimos como ele já ter uma situação controlada mas o a maioria do congresso viu sorrateiramente na calada da noite conseguiu tomar uma resolução absolutamente ilegal rasgando a constituição e imputindo o parlamentarismo que não era parlamentarismo aquilo ali era um regime excêntrico um regime esdrúxulo que não tinha nada de parlamentarismo era um um jogo de manutenção das oligarquias castrando os poderes do João Goulart quando o João Goulart chegou eu me recordo como se for hoje viemos juntos um general comandante do exército mais algumas pessoas e chegamos ao palácio nos reunimos em torno de uma mesa na armadilha uns quatro generais Machado Lopes Francisco Pochada Robs que é meu secretário de justiça e eu então a presidência do João Goulart eu disse a Edgar nesse momento eu lhe passo todos os poderes que eventualmente eu exerci aqui quando nos entendemos como o comandante do exército eu passei a ele todas as forças militares do estado fiquei com a parte política e agora eu lhe passo tudo a vossa silência que é o presidente agora eu quero deixar aqui o meu ponto de vista eu escrevi aqui entreguei ao João Goulart eram quatro ou cinco pontos e eu peço licença me retirar porque eu estou muito cansado não queria que eu me retirasse mas eu li os pontos ali era o seguinte que ele não aceitasse que as forças vitoriosas não aceitassem o parlamentarismo isso era um atentado isso aí era uma violação da ordem constitucional e que se nós não devíamos ir para tomar posse com o parlamentarismo que o João Goulart se deslocasse por terra viéssemos por terra com apoio das forças militares disponíveis até Brasília e que ao chegar em Brasília o presidente dissolvesse o congresso e convocasse no mesmo ato eleições para uma constituinte porque a constituição estava rasgada desmoralizada por aquele congresso dissolvesse o congresso e convocasse uma constituinte para 30 ou 60 dias esse era o meu ponto de vista e eu não quero aqui insistir o presidente já aceitou essa negociação e eu por conseguir não quero não concordo com isso mas não crio problemas mas eu essa foi a minha posição ali naquele ponto depois o João Goulart me disse que achava que nós devíamos aceitar aquele entendimento não para evitar derramar de sangue que era uma maneira de garantidamente chegar à presidência então eu acho que sabe que isso é um ponto de vista cada um tem pode ser que ninguém poderá dizer que o meu que eu estou preconizando o acertado não é verdade se ele tivesse razão argumentava que tínhamos gasolina combustível apenas para 14 dias eu acho que nós chegaríamos a uma situação né dominante naquele momento em menos de 14 dias mas foi uma coisa que demonstrou com o tempo que não foi a melhor decisão porque o país teria ingressado numa outra situação aliás um dos males né do nosso país é essa prática das classes dominantes das classes dirigentes das nossas elites sempre de chegar como entendeu a acordos e que no fundo não representam soluções são saídas para um determinado momento e que tem o poder de conservar todos os problemas o senhor também discordou do presidente Jango com relação a resistência ao golpe militar o senhor achava que deveria haver uma resistência como queria o próprio Datsy Ribeiro eu acho francamente que se o presidente João Gula quisesse não não cairia ele tinha condições de se sustentar e por que eu acho que ele estava bastante desiludido e que cultivou até o fim a esperança de chegar a um entendimento a um acordo né mesmo que tivesse ceder alguma coisa mas quando lhe impuseram que ele tinha que tomar certas medidas muito drásticas na verdade praticamente de traição dos seus compromissos né e a todos os seus companheiros ele desconheceu essas propostas e foi levando até o fim para ver se encontrava né condições quando ele chegou lá no Rio Grande do Sul né de madrugada eu provoquei uma reunião né dele eu estava presente eu era o único civil para ele nessa reunião e eram cerca de nove generais eu fiz uma proposta de resistência provoquei a reunião fiz a proposta de resistência comandava nessa época o exército daquela área o general Ladário Devis e o general Ladário falou logo após a minha ele disse que ele estava de acordo com a minha proposta que era ele disse que havia armamento para mais de cem mil civis para organizar corpos provisórios que o terceiro exército tinha alguns furos mas que podia se consertar e que podia se organizar perfeitamente a resistência eu propunho que o presidente fosse lá para o interior né sob a proteção lá de um uma divisão né lá do interior e que se intentasse a resistência do povo ele estava suspendido estava surpreso com o corpo que apareceu tomou corpo a partir daquelas horas e então o assunto se confundiu um pouco porque o Jean Ladário também apoiou e disse que só faria aquilo se tivesse ordem do presidente que ele era um general legalista então mas ele está de acordo com essa proposta houve a discordância de hoje em alma todos os demais tiveram de acordo depois a conversa se generalizou e finalmente se desfez a reunião o presidente concluiu dizendo assim olha eu verifico que terá que haver derramamento de sangue para eu permanecer no governo e eu quero dizer que se é indispensável que haja derramamento de sangue eu quero dizer que eu prefiro retirar-me do que ser causa de um processo de derramamento de sangue do povo refeiro decidiu aí as coisas foram se dissolvendo e aí desencadeou-se a repressão para surpresa de todo mundo como é que se deu o rompimento o senhor com o Jango bom não houve realmente um rompimento foi um distanciamento que se conservou durante praticamente todo o exílio que tivemos lá no Uruguai nós começamos a trabalhar junto na nossa resistência ao regime ele naturalmente tinha uma visão mais pragmática achava que isso ia se demorar que tudo ia ser muito sacrificado muito difícil e fomos tendo atitudes de procedimentos e ações compreendeu contraditórias até que num dado momento em função de situações concretas nós divergimos e cada um foi para o seu lado e foi uma divergência política drástica anos e anos agora o teimoso era eu e ele até fez muitas tentativas de reconciliação mas não foi uma coisa raivosa entre nós ele criou o estilo dele nos considerando e eu e minha mulher criamos que era irmã dele criamos nossos filhos também estimando lá ao Jão então eu também tinha esse problema pessoal porque a Neuza era uma espécie de irmã querida dele mas ela ficou muito solidária ela foi até muito muito drástica na sua posição e o fato é que ficamos lá esses anos todos já no momento já no final praticamente do nosso período de exílio ele viajava para a Europa e esteve lá em casa para ser despedida a Neuza e eu saí até para atender ao compromisso e quando voltei ele estava lá aí um pouco chegou um grupo lá de Porto Alegre e viu aquela situação entendeu ele se encontrava lá e eu lá no outro setor lendo trabalhando estava assistindo uma partida de futebol bom foi aquele né aquele entreveiro ali na verdade de tarde pouco havia amadurecimento para uma reconciliação e aí ficamos conversando os amigos foram embora conversamos cerca de três horas sabe gaúcho se reconcilia se acusando ah você que naquele momento você que não foi você que não sei isso então a reconciliação é uma espécie de um ritual compreendeu muito a natureza dos gaúchos tanto que o falecido Tancredo Neves contava morava num determinado lugar aí por Laranjeiras ali pela Revolução de 30 e que vinha em cima aquele barulho de gente não sei o que os amigos deles que estavam ali diziam o que é isso o Tancredo aí em cima não, não, não são os gaúchos aí mora o fulano são os gaúchos se reconciliando então acontece não é eu que havia a madureza havia amadurecimento para essa reconciliação revisamos muitas coisas eu tenho feito um esforço grande para reconstituir aquela conversão e ele viajou para a Europa voltou deixou até um bilhete lá em Montevidéu que ia à Argentina logo voltaria para retomarmos a nossa conversa morreu aí e durante o exílio tivemos juntos um período muito curto divergimos nos incompatibilizamos e só houve reconciliação já praticamente dez anos quase dez anos depois eu não apoiei a Frente Ampla porque não me oferecia credibilidade nem confiabilidade a nossa desconfiança a nossa desconfiança da Sérgio que esteve no golpe que ajudou a nos mandar para o exílio a sacrificar milhares milhões de pessoas ele porque finalmente se entrou em choque com o regime fez aquela proposta a mim não me oferecia confiabilidade por isso eu fiquei contra quando o senhor voltou do exílio por que o senhor não ficou no PMDB e criou o PDT o TTB foi tomado no senhor quando eu voltei do exílio eu já trazia um pensamento claro dado que fizemos a reunião o encontro de Lisboa entre os trabalhistas que estavam fora e os trabalhistas que puderam ir daqui nós nos nossos nossas reuniões nos nossos contatos com líderes da social democracia europeia como era o caso de Felipe Gonzales e doutor Mário Soares nós chegamos à conclusão que isto era um método das oligarquias de manter essas essas falsas unidades como era o caso do PMDB que era uma geleia geral como dizia o doutor Ulisses mesmo então isso aí é uma maneira das oligarquias controlarem o todo da oposição então nós chegamos aqui dizendo nós cooperamos queremos cooperar com vocês agora queremos restaurar o nosso partido não há democracia sem partidos essas eram as lições que nos transmitiam os europeus então eu cheguei daqui convencido que o nosso caminho era restaurar o partido eu me recordo que nessa época procurei o Lula ele não, não não queremos saber de partido não, não, não nem de de MDB nós queremos nossa atuação aqui são os sindicatos compreendeu a igreja chegamos aqui encontramos a igreja diferente trabalhando nos sindicatos encontramos a igreja interessada logo em seguida em formar comunidades de base eu digo parece até meus grupos de onze compreendeu e assim por diante vamos encontrando muitas dificuldades mas o nosso caminho estava certo claramente procuraram nos tirar a sigla para nos criar um problema de 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 identidade entendeu e nos fizeram realmente um grande mal eu digo é nós estamos na viagem compreendeu nos roubaram o caminhão caminhão velho que estava aí atirado nós arrumamos toda a sua mecânica estamos fazendo a viagem no caminhão velho nos roubaram o caminhão e eu dizia nos cobiços roubaram para aqui roubaram para andarem aí fazendo atropelias vão naturalmente também roubar porco roubar galinha por aí compreendeu fazer assalto olha vamos comprar um outro caminhão mesmo na prestação aí compreendeu e compramos outro caminhão porque o caminhão é secundário o importante é a viagem e nós vamos continuar a viagem enfrentando todo esse contexto de dificuldades porque todas as forças que dominaram que deram aquele golpe que dominaram que criaram essa situação mesmo depois do golpe né essa nossa democracia né tão frágil né tão 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 falsa sobre muitos aspectos essas forças aprofundaram a sua dominação então para um partido como o nosso que não tem nada não tem uma estação de rádio não tem nada rigorosamente torna-se tudo muito difícil agora nós somos portadores de algumas verdades imutáveis algumas verdades que vão prevalecer nós somos depositários de uma resistência entendeu que vai continuar de modo que um quadro como esse que está aí numa dessa pode mudar rapidamente agora que o senhor apoiou mais um ano para o Figueiredo e o Figueiredo sempre falava do senhor com muito carinho o que que mudou não foi apoiou Figueiredo não tinha essa ideia nem propunha essa fórmula isso foi uma reflexão que fizemos em conjunto vários deputados porque achavam que o Figueiredo era um homem de palavra ele se desse a palavra de fazer eleição ele ia fazer achávamos que ele devia ter um período suficiente para fazer as eleições para cumprir com as eleições e foi compreendeu pode uma proposta correta porque nós queríamos eleger primeiro o presidente para que o presidente eleito compreendeu estivesse paralelamente a ação da constituinte e não uma constituinte com o governo como tínhamos compreendeu que finalmente era uma constituinte junto com o governo discricionário depois com o governo como do Sarney então o que acontece acontece que o Sarney acabou conseguindo indiretamente muito mais número de anos do que nós queríamos dar para um que se propunha fazer a democracia eu acho sinceramente pelo que conheci o Jair Figueiredo ele se desse a palavra ele era capaz de se matar para cumprir uma intriga que me fez mal mas uma intriga torpe por parte de alguns círculos da oposição que no fundo queriam me debilitar no conjunto de força da oposição onde não não estavam ausentes alguns dos meus amigos do PT como apoiar o código trazem relações com ele porque eu era governador o Lionel Brizola pessoa cidadão trabalhista PTB né PDT não tinha nada que se relacionar com o Collor mas o governador Lionel Brizola tinha que se relacionar com o presidente da república Collor e eu quero dizer que fiz um esforço para que essas relações se realizasse porque se não compreendeu esses mesmo que me criticaram por essas relações estariam me batendo compreendeu agora afirmando que viu elegemos esse homem aí ele nem se dá para o presidente onde é que estão as relações do Estado os problemas do Estado para a União onde é que estão e eu me atacar pelo outro lado o fato é que a nossa representação no Congresso teve uma posição firme indefectível de oposição ao Collor e quero dar esse depoimento ele foi corretíssimo comigo jamais me pediu para que o nosso partido eu próprio interferisse ou assumisse tal ou qual posição ele foi corretíssimo no relacionamento administrativo União Estado fale tudo pelo poder governador não de maneira nenhuma esse não é o meu conceito não pode valer tudo pelo poder poder é um objetivo que tem que ser tem que ser impregnado de nobreza de espírito público poder pelo poder é uma ação de um criminoso qualquer que quer o poder pelo poder pela sua vaidade quer para ter o prazer só de nomear de dar favores de encobrir falcatruas o de exercer vaitosamente o poder não poder é um fim para poder é um meio para chegar ao fim de nobreza de generosidade de patriotismo de defesa dos direitos humanos né de engrandecimento da nação seu fato tanto eu penso assim que eu questiono tudo isso de fora para dentro o Lula esses dias cometeu um engano muito grande mostrando que não me conhece dizendo que eu estou aí remando contra a correnteza é isso mesmo tem sido a minha vida inteira dizer eu remando contra a maré não eu remo contra a correnteza que é permanente durante toda a minha vida eu sempre tive questionando tudo isso a vida brasileira precisa ser vista interpretada e nós temos como políticos agir em função de uma consciência viu a origem né dos males viu que povoam com tanta força o nosso país né uma nação com essa grandeza com essa potencialidade que não se realizou ainda nós somos uma nação que ainda não se fez não se realizou compreendendo da situação em que estamos de onde vem isso tem uma origem o Brasil é uma nação que tem a origem no Estado o Estado colonial aqui chegou primeiro que a nação aí começaram os nossos erros as origens dos nossos erros e aí foram se formando as nossas elites até hoje não nos vimos livres disto a democracia aqui tem limitações o que foi independência foi alguma coisa em que o povo brasileiro teve que mostrar sua fibra claro havia aspiração no seu coração mas praticamente não tivemos que lutar para fazer nossa independência a única luta que fez o povo brasileiro nos arbores da nossa independência foi ali que a nação começou a colocar a sua cabeça de fora foram lutas regionais a começar das lutas contra a invasão holandesa que o Brasil era colônia mas ali a nação com aquela batalha de Guararapes colocou a sua cabeça de fora os colonizadores não estavam ali para defender o Brasil quem o fez foi o povo brasileiro assim também outras lutas como as que tivemos no norte tivemos na Bahia tivemos em Minas toda essa legenda grandiosa que tivemos na Inconfidência Mineira e outros que nos precederam depois as lutas do povo gaúcho porque o povo gaúcho se formou lutando para incorporar aquele território ao Brasil nós somos uma espécie de brasileiros no Rio Grande por opção se fizéssemos algum jogo de apoio dos espanhóis eles iam favorecer a independência do Rio Grande do Sul como fizeram com o Uruguai então o que acontece chegamos na independência e foi aquele acordo de família entendeu embora existam sinais de atitudes desassombradas e heróicas como foi a do próprio D. Pedro tenho grande admiração pela figura de D. Pedro I depois a República República claro houve lutas tudo isso aí como a questão da emancipação dos escravos mas apenas áreas minoritárias e pequenas pobres desassistidas da população é que desenvolveram algumas lutas chegamos finalmente a República Velha que foi nem o voto secreto nós conseguimos na República Velha eu acho que houve uma grande mudança foi intriga então houve um movimento armado entendeu aquela aquele aquele aqueles acontecimentos iam ocorrer se não ocorresse a partir do Rio Grande de Minas da Paraíba de outros estados iam ocorrer a partir de São Paulo tanto que chegou em 32 ocorreu lá um surto revolucionário então o que acontece ali o país deu um passo no caminho da sua existência naquele período e nós vivemos grandes mudanças e eu acho que a obra da Revolução de 30 do período getuliano foi o que lançou as bases do nosso desenvolvimento estão aí provados para a estatística agora mesmo surgiu um livro dos Estados Unidos compreendeu que não está traduzido aqui ainda mas que mostra por exemplo em 40 anos dos anos 50 quando começou a infraestrutura do governo Vargas compreendeu a realmente a produzir para o país a influir no desenvolvimento dos anos de 50 viu a 90 o país teve um crescimento extraordinário maior em intensidade que nos Estados Unidos no ano de 50 a economia brasileira era menor que a Argentina produto bruto argentino era maior que o brasileiro tanto que era necessário vejam 28 argentinas para ser igual o volume econômico do PIB igual ao PIB americano e nós precisamos de 33 Brasis para ser igual ao PIB americano passaram-se 40 anos segundo o governo Getúlio primeiro governo a infraestrutura e o desenvolvimento com governos dinâmicos que tivemos como Juscelino e outros então o país deu um salto 40 anos depois nos anos 90 viu tornou-se necessário que existisse 55 argentinas para dar o produto americano e nós somente 16 Brasil para dar o produto americano tivemos um crescimento na proporção maior que o americano quer dizer aí o país se transformou e o tempo vai trazer sem nenhuma dúvida esse reconhecimento acho que houve uma conciliação para mais uma vez dos conservadores para ter Tancredo Néz como presidente eu acho que sim as oligarquias brasileiras são muito inteligentes são sábias elas cedem algumas vezes reconhecem alguns avanços como tiveram que reconhecer no período getuliano depois expeliram o presidente ele surpreendeu a todos com a sua volta mas a verdade é que eles procuraram né amaciar as coisas e ficaram dentro do governo do Getúlio mesmo tendo que reconhecer os direitos dos trabalhadores o direito compreendeu que vinha daquele governo forte porque ele teve o apoio militar pro governo Getúlio teve a guerra muitas justificativas mas ele teve o apoio militar eu me lembro eu era muito jovem que todas as funções quase que eram ocupadas dos militares quer dizer era um governo que tinha uma forte característica militar tanto que eu costumo dizer o seguinte olha situação ali naquele período em que se estipiu o Estado Novo era de tal ordem com a proximidade da guerra que o Estado Novo saia com o Getúlio sem o Getúlio ou contra o Getúlio ele inteligente político com aquela visão ele disse sabe eu vou montar nesse cavalo preciso de alguém que monte eu vou montar não faz mal eu não tenho rédea não tenho nada eles estão achando que vão puxar o cavalo para onde eles quiserem onde convenha eu vou ficar aqui em cima do cavalo e vão indo vão andando ali um pouco ele pegou numa rédea pegou na outra botou o pé no estrivo foi indo foi puxando ali um pouquinho ele Getúlio estava dirigindo de acordo com o que ele achava que devia ser tanto que essas áreas todas conservadoras e militares se acharam frustradas e traídas pelo Getúlio tanto que ficaram contra ele Operação Condor você acha que existiu não há dúvida que essa operação está provado que ocorreu é muita coincidência você sabe desses movimentos militares eles atuavam na repressão de conjunto e aquelas mortes seguidas já lá no Uruguai onde eu me encontrava onde havia sempre alguma imprensa alternativa se noticiava a esse respeito houve a morte de muitas personalidades o caso do general Prati da senhora dele que era o militar mais prestigioso do Chile Letelier lá em Washington o caso do Miquelinho do senador Miquelinho meu amigo pessoal do Ruiz presidente da Câmara e muitos outros que escaparam eu sempre achei estranho compreendeu aquele o que ocorreu com o presidente João Urá sua morte é um episódio obscuro que ele estava bem seus familiares todos dizem que ele estava bem e é muito suspeito o fato de não terem feito uma autópsia lá no interior a 120 quilômetros da fronteira do Brasil aquele corpo veio praticamente atirado dentro de um caixão ele estava com a roupa que usava lá não, mas não estava dormindo sim, ele tinha o hábito de se deitar sim, e dormia depois é que mudava de roupa então acontece que ele foi jogado dentro de um caixão se recusaram a fazer autópsia o médico põe essa declaração ridícula morreu de enfermidade morreu de enfermidade quando é ridícula chegaram no Rio de Janeiro também se recusaram a fazer então nós estamos entrando por aí nós queremos saber por que que não fizeram autópsia por que por que razão que era do interesse do governo militar argentino fazer autópsia já estava sendo um ex-presidente saber a causa mortes e foi enterrado sem isso de modo que agora isso aí está trazendo outras interpretações eu acho que o presidente Juscelino foi morto foi vítima naquele acidente de um atentado eu acho que a morte do Lacerda é muito suspeita esses dias eu vi que uma filha dele está se empenhando na investigação acho que ela faz muito bem ela tem toda simpatia pública no sentido de investigar e saber a causa mortes do que ocorreu com seu pai e assim por diante eu acho que isto tem um sentido não é de vingança não é de não é de estar se voltando para o passado não os que pensam diferente estão incorrendo no erro nós precisamos nos exorcizar disso aí isso aí precisa ser estarecido não é para botar ninguém na cadeia porque a maioria está já já morando lá na vila aquela que cabe todo mundo não é verdade já se foi senão quem não foi está na cama né então o que acontece eu considero que isto é preciso trazer à tona esclarecer sobre os desaparecidos tudo isso que a imprensa questiona na verdade que se vem questionando é para que nunca mais ocorra isto sim obrigado Eduardo tchau 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 tchau